o pessoal já tô aqui já chamando vocês que o vídeo que tá chegando logo aí logo logo após a vinheta mais um vídeo legal para vocês aí tá curte aí tá dá um joinha para gente se inscreve no canal ativo Sininho tá deixa recado compartilha com os amigos vocês dando sempre pessoal um like para gente aí deixando o recado se inscrevendo no canal vocês estão me ajudando vocês me incentivam eu a investir mais neste canal a parar um tempinho do meu serviço no meu dia a dia tá aí a aprimorar mais esse canal cada vez mais tá e espero que eu sou humildemente para falar para vocês que eu ainda tô pegando um jeito tá de vou melhorar cada vez mais peço desculpa até às vezes como eu repito várias vezes a mesma coisa tá bom mas pessoal olha não roda pedra desse vídeo na descrição tem vídeo de outras televisões que a gente arrumou de outros equipamentos som várias tem várias não é só de tv que a gente arruma sempre vocês vão rodapé vezes tem vídeo de caixinha de som a vez tem vídeo de como fazer um logo consertar uma balança consertar uma esteira elétrica sempre no rodapé alguma coisa parecida se não tiver vocês podem deixar um recado aí que eu mando o link do vídeo para vocês assistirem do que vocês querem saber tá bom e recado sempre respondo pessoal no final de semana tá e mais uma semana respondo todos os recados que durante a semana apareceu tá ea medida do possível que eu puder cada vez melhor ser mais presente com vocês e valeu pessoal ó dá um joinha like para gente inscreve no canal ativa o sininho repetir mais uma vez mais uma vez compartilha com os amigos solta a vinheta após a vinheta começa o vídeo mas antes da vinheta o robô quer dar um alô para vocês aí né robô aí só de quando se dá um like para gente né robô é isso aí pessoal ó valeu tchau 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 pessoal até mais conserta sereno simplificando a eletrônica e toda a tecnologia solta a vinheta bom meus amigos já estamos recebendo a visita aqui uma tv de tubo lg tá essa é uma tv de tubo lg o modelo dela é uma cp 14 b85 cp 14b 85 tá é uma cinemaster é a modelo dela é cinemaster cp 14 b5 85 essa tv que o cliente disse que ela demora a ligar e quando liga ela liga funciona um pouco depois começa a piscar começa a imagem começa a tremer começa a sumir depois a desliga tem dia que liga tem dia que funciona quando está quente funciona às vezes quando está fria isso leva a crer que pode ser mau contato mas a gente vai ver o que está acontecendo então a gente vai arrumar a tv vamos ligar ela e vamos ver como é que ela se comporta aqui já ligou vamos ver que ela deu a imagem vamos ver o cara disse que aí dava uma batidinha nela olá 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 tá vendo ó começou defeito ó ó da outra batidinha ó ó e aí ela vai desliga tá vendo lá ó isso é tipo de mau contato e pode ser também uma série de coisas além do mal contato pode ser capacitores eletroelite estufado pode ser até alguns resistores queimados algum diodo em algum lugar várias coisas podem acontecer esse defeito tá então hoje a gente vai fazer sobre isso aí tá bom meus amigos fica no vídeo aí tá bom é mais então bom então pessoal vamos abrir essa tv aqui hoje ver porque está acontecendo com esse defeito é que vocês viram aí no começo aí vamos lá e vamos abrir ela tá bom fica no vídeo aí abrir ela aqui a gente vê que tá acontecendo com ela e aí a tv de tubo o vizinho de tubo meus amigos tá bom então essa tv aqui ela é uma tv munida de uma placa embaixo e a placa embaixo e eu vou aqui ó e aí é uma placa mulher é uma tv munida de uma placa normal né esse parte aqui é a parte da fonte né é a parte da fonte parte da fonte que alimenta aqui a parte do horizontal e o vertical já aqui para esse canto aqui que é horizontal aqui é o famoso flayback ou transformador de saída horizontal tá ele gera uma alta tensão que vem aqui isso aqui é o famoso tubo de imagem esse tubo aqui ele também tem outro nome tá além de se chamar de tubo de imagem o nome científico dele tá é cine de raios catódicos tá é ou pode ser chamado também de cinescópio tá mas é o tubo de imagem então tubo de imagem eles podem ser chamados de tubo de imagem ele pode ser chamado de esse cinescópio pode ser chamado também de tubo de raios catódicos tá então esse é o nosso tubo tá é o nosso cinescópio então aqui tá famoso flayback né que é o transformador de saída horizontal e aqui é o varicap que essa antena que você tá vendo aqui é o chamado de ser esse núcleo aqui ó de antena aqui tem várias pecinhas aqui dentro esse aqui é o varicap né e aqui é o sistema de alto-falante não é nada muita coisa e a placa de vídeo rgb essa aqui essa placa aqui de vídeo rgb antigamente não tinha placa de vídeo rgb então ela era monocromática era preto e branco aí para ficar colorida se colocou essa plaquinha aqui que é a placa de vídeo rgb que nada mais é do que o azul vermelho e o verde incluindo com branco e preto forma-se milhares de cores né então vamos ver o que tá acontecendo com essa televisão aqui pessoal fica no vídeo aí bom então pessoal a princípio a primeira coisa que a gente vê nesses cabos é a gente faz uma visualização visualização olhando a imagem né dá uma olhada só tira a placa desencaixa aqui normal o cabo os cabos que estão desencaixados e a gente dá uma olhada para ver o que 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 tá funcionando aqui primeiro faz uma visualização por cima aéreo aqui para saber se tem algum capacitor eletroelítico estufado se tiver tem que ser trocado tá aí passa a mão assim quando é tudo desligado é claro verificar se não tem nada não tendo nada se vão tirar ela vão virar ela por outro lado e vão procurar aqui solda oxidada ou solda solta ou solda ilhada tá típico que é um defeito de solta fria tá é o que eu vou verificar nessa tv de hoje viu meus amigos então vocês vão ficando aí eu vou fazendo aqui meu trabalho aqui tá bom aí pessoal já tô percebendo que tem alguma solda ilhada aparentemente não tem nenhuma peça danificada você olhando então eu tô vou soldar aqui a gente se só vou soldar aqui perto esses trafos de rede que é o transformador do primário da placa com solda meio fria meio oxidada então estou soldando aqui e perto desse esse TH801 tá ele costuma tá com solda fria também tá meio ilhada meio solta aqui então já vou dar uma esquentada em volta dele também verifico é claro com uma lupa né se tem algum outro lugar tá como eu disse eu não saio soldando para ter lado eu soldo só os lugares que eu acho que é necessário tá bom aqui também tem a platinha de vídeo RGB vou dar uma eu vi que tem aqui algum lugar que a solda tá meio falha também vou retocar a solda e aí volta aí com vocês aí beleza então pessoal agora aqui ó mostrando aqui ó já ressoldei tudo aqui tá vendo ó onde eu achei vim aqui ó no aonde é o túnel da antena que é o varicap se mexer aqui perto da antena também tava tudo peguei já ressoldei tá vendo tava com mau contato soldei aqui certinho é verifiquei algum lugar que precisava retocar a solda como disse eu não saio soldando a placa toda mas aonde eu acho necessário nesses pólos aonde fica esses esses transistos aonde tem vou virar do outro lado para vocês verem aonde tem uma peça que tá no dissipador de calor desse aqui eu dou uma ressoldada lá encaixa transformador e se vai fazendo tudo isso e agora eu vou ressoldar aqui também a plaquinha de vídeo RGB tá para a gente fazer um teste vamos ver se fica aí no vídeo agora eu vou retocar a solda dela aqui para a gente ver se vai dar certo aqui né aí pessoal essa fumaça aqui do ferro de solda eu sempre falo vocês não respiram ela não tá vocês ligam o ventilador meio tirando da cara de vocês a fumaça e se ela vem para o lado de vocês igual aqui quer ver ó se assopra não deixa ela vir para o seu olho que ela com o tempo você usando esses estanhos de solda ela pode queimar sua retina do seu olho tá e da sua visão e atrapalha da visão com o tempo estou dizendo você trabalhando muito tempo com isso muitos anos com isso igual eu que trabalho muito tempo então eu vou tomar o cuidado e essa fumaça também do estanho que ela é altamente química tá então não respira de jeito nenhum tá então sempre assopra e sempre um ventilador ventilando ligado perto de você ai estou verificando se tem algum ponto aqui estou ressoldando ai pessoal estão soldando aqui terminando a solda pelo jeito isso aqui tudo é mau contato tá então fazendo isso aí vocês podem pegar e fazer a solda aqui nesse lugar vamos lá então vamos virar ela aqui agora tá onde foi que eu ressoldei aqui pessoal eu ressoldei todos os lugares iguais igual aqui tá vendo aqui soldei aqui soldei aqui o circuito entregado que está aqui ó nesse dissipador de calor nesse daqui nesse daqui nesse daqui entendeu soldei essas partes soldei aqui a placa de vídeo RGB em alguns lugares que estavam que estava com mau contato aqui meio iliado a gente mexia assim e percebi que era aqui não ressoldei então e você pode soldar a placa completa mas como eu te disse não em todo lugar só onde você achar necessário tá bom a gente vai montar toda ela aqui pra gente ver o que vai acontecer aqui tá bom fica no vídeo ai a gente vai montar isso ai então pessoal já vou montando aqui certinho pra gente encaixar ela certinho ali a gente ver como é que tá ela aqui dá pra tá bem essa plaquinha muito cuidado pra não levar choque né pega nas laterais aonde não tem lugar que você vai levar choque bem certinho aí agora vamos ligar ela aqui pra gente ver se ela vai abrir uma imagem né beleza então agora vamos ligar ela aqui na tomada vamos ver como é que tá deixar ela aqui vamos ver vamos ligar ela aqui agora aí disparou aí começou esse relance que tá tendo aqui pessoal isso é por causa da câmera tá vamos ligar ela aqui na colocar uma antena aqui agora já a imagem já apareceu claro que agora é só colocar um volume aqui né só passaram a se interessar pelo pai pela saúde do pai que tem alzheimer depois que descobriram que ele tem direito eu vou tirar aqui desliguei aqui por causa do direitos autorais né mas vocês entenderam aí tá então é isso pessoal olha só aqui a ressoldagem aí mesmo da placa e era bem isso que aconteceu com ela então pessoal tá aí agora só pegar e fechar né fechar certinho pra gente fazer uns testes finais aí beleza bom agora vamos tampar essa TV aqui agora pra gente ver como é que vai ficar beleza então tá aí pessoal agora é só vamos montar ela certinho aqui fazer uns testes finais e atender para o cliente essas TVs elas essa parte analógica daqui um tempo não funciona mais tá daqui um tempo ela vai funcionar mais essa parte analógica mas você vai ter que poder usar aqui ó no sistema de vídeo tá todo receptor ele tem a parte dele HDMI mas tem uma saída também de áudio e vídeo né vocês vão poder usar ainda essas TV com esse sistema ou vocês usando um conversor digital né aí a gente vai parafusar e aí já voltamos ela aí tá bom já voltamos aí meus amigos aguarde aí quando parafusado a gente vai dar uma limpada nela aqui pra gente voltar aí amigos então tá aí pessoal agora eu vou dar uma ligada nela aqui pra vocês verem é umas TVs muito boas já funcionou muito boas essas TVs foi muito boas essas TVs é deixa eu abaixar esse volume aqui então pessoal mas era isso aí tá a TV estava só com solda fria tá bom fica no vídeo aqui a gente vai encerrar ela aqui então pessoal então tá aí tá era a TVzinha de tubo aqui era só solda fria nos lugares que eu falei durante o vídeo né alguns componentes estavam soltos ou com solda ilhada ou com solda fria porque estava com bom contato mesmo na solda soltei o varicap soldei em volta do varicap tudinho por ali soltei naqueles lugares que eu mostrei no vídeo e voltou a funcionar tá é claro que ela é uma TV analógica ela vai ficar com a deficiência de risco aqui e aqui porque está usando a imagem normal analógica mas se você usar um conversor digital ela vai abrir todinho né então voltou a funcionar certinho vou só aumentar o volume um pouquinho aqui ó vai ter ninguém na casa dele vai estar tudo vazio acho que não tá pessoal então está funcionando certinho você vai plantar um pacotinho de fogo em algum lugar do 4p da caminheta se não te interessa fora que nunca mente do instrução você vai aqui atrás da machada anda ou bora passei para trás então está aí pessoal conserta sereno simplificando a eletrônica e toda a tecnologia então está aí a TVzinha vou até colocar mais perto para vocês verem não estava funcionando agora está funcionando ela armava a imagem logo desarmava e apagava certinho né agora está aí o tal essa mancha aí é por causa da câmera tá pessoal a mancha é por causa da câmera que dá isso aí é normal quando você pega e aproxima a câmera de uma TV de tubo e dá uma eletro estática então isso é normal tá mas a imagem aqui posso lhe garantir que está excelente essa tarja aqui preto em baixo preto em cima é relacionada a imagem ser analógica se você colocar aqui um receptor digital usar aqui o RCA vai ficar aberta a imagem para o completo tá bom então está aí conserta sereno simplificando a eletrônica e toda a tecnologia TV de tubo TV de cinescópio TV de tubo de raios catódicos resolvido pessoal 14 polegadas saudadinha dela isso aqui já foi bom demais rapaz isso aqui já já me garantiu muito meu sustento tá essas TVzinhas de tubo eu sempre eu não recuso a consertar se vir para mim eu corro a tarde peça eu encomendo peça eu mando recondicionar a peça é bom jeito mas eu gosto de recuperar essa TV de tubo eu sei que vai chegar uma época que ninguém vai querer fazer isso mas quem traz para mim eu gosto de olhar tá bom pessoal valeu dá um joinha para a gente se inscreve no canal compartilha com os amigos tá bom pessoal tchau tchau tá bom valeu meus amigos beleza vou deixar o som dela meio alto aqui só para a gente aí valeu pessoal tchau tchau valeu meus amigos olha aí ó chegar pertinho beleza valeu meus amigos tchau 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 Tchau.